Oi FUBAZADA, tudo bom com vocês? Gente, espero que vocês estejam bons Eu tô bom que a minha lombriga tá chegando a pular pra cima Sabe aqueles dias que você tá assim Querendo comer uma coisa, mas você não sabe o que? Você tá querendo uma coisa gostosa Mas você não consegue pensar no que comer Você abre a geladeira e fala assim Nossa, mas não tem um docinho nessa casa? Naqueles dias FUBAZ Que a lombriga tá flor na pele Então hoje eu vou testar uma receita Que eu vi na internet, que segundo a mulher Diz que é uma receita deliciosa Prática, e diz que é uma das receitas Mais gostosa de banana que tem assim De sobremesa Será FUBAZADA, eu achei fácil demais Bater nos olhos do ingrediente Você vai pensar assim, nossa, mas pobre se vira mesmo Então FUBAZ É mesmo se virar aqui também Quem é redondo se vira e quem é quadrado Que peça pra alguém empurrar Mas vamos FUBAZ, então testar essa receita Parece maravilhosa que a linguiça do 6 Não, que a lombriga do 6 Vai ficar assim ó Vocês não vão esquecer jamais essa receita querida Bom, antes de começar a fazer a receita FUBAZ, se inscreva aqui no canal É muito importante que você se inscreva Eu vou ficar longo de feliz em se inscrever Não faça feiura pra mim viu Se inscreva mesmo Quem já tá inscrito, aperte o joinha Pro YouTube ver que vocês gostam dos vídeos aqui no canal Que ele vai touchar mais vídeos no celular de vocês Aperte o sininho também Pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo E vamos que vamos testar essa sobremesa finíssima e deliciosa da internet Bom, eu vou fazer aqui na minha travessinha Porque senão depois não vem se comer né Mas na sua casa Você faça quantas boas que tiver Dependendo se tiver várias pessoas Você faz maior Se tiver muitas boas que você faz no tacho Cada um faz na assadeira que achar Primeiro nós vamos pegar uma manteiga Vou pegar aqui um papel Que nós vamos passar o papel na manteiga E vamos passar aqui na assadeira Pra pegar sabor não É pra ficar mais fácil de lavar depois Porque daí na hora de lavar louça na pia Não tem Jesus que ranque né Você coloca água Daí você fica com preguiça Você põe a água Deixa debaixo da pia Na hora que você perceber Já passou um ano A assadeira tá fazendo aniversário Lá você tem que cantar parabéns pra ela Então não pode fubá Fazer uma feiura dessa Passe bem aqui a manteiga Eu vou dizer né Eu tô passando a margarina Mas é a mesma coisa fubá O chefe de restaurante rico Vem a gente falando que Margarina é a mesma coisa de manteiga Ele chega a se recochar no túbulo né Não aceito Ó Passei bem passado a manteiga aqui ó Tem que ficar mais engraxado Que a assadeira que secou o caldo da costela Agora fubá Você vai pegar Banana Eu peguei 3 Olha pra você ver O preço de 3 bananas 1,86 Gente Hoje em dia tá caro Até pra ser macaca Até pra ser uma macaca Tá custando caro Mas não tinha outras bananas Pega uma banana madurinha Pintadinha assim ó Que é mais bonito Sem falar que é saborosa também né Então fubá ó Você vai descascar As suas bananas E nós vamos cortar Ela em rodelinha Deixa eu colocar aqui Fubá pra vocês poderem ver Olha ó Vai cortando em rodelinhas Rodelinha é fina fubá Pelo amor de Deus Larga mão de preguiça Tem gente que vai cortar em rodela A hora que vê Cortou a banana em 4 A preguiça reina né Não pode Tem que ser bem fininho Certinho Fica bem bonitinho Nossa já tá um cheiro gostoso Banana tem cheiro gostoso né A macaca que existe dentro de mim Já tá gritando Olhando pra cima e cantando ópera Tudo que é de banana é gostoso Fatiei uma banana Vou pegar mais um aqui ó Vamos descascar Nossa vem até uma teia de aranha aqui Olha lá Qualquer coisa Fala que é a sobremesa do homem aranha né Em vez de ir a aranha que picou ele Ele tropicou numa bananeira Em vez de virar o homem aranha Ele virou o homem macaco O King Kong né O Miquimba Vocês sabem o que que é o Miquimba Um beijo fazilo que vocês vivem Vamos fatiando a banana aqui Bem fatiadinha Tomara que fique gostoso Os negócios Que ultimamente Tá uma perdição de ingredientes Nesse canal Que é só Deus pra ter piedade né As coisas tá caríssima Não tá fácil não Gastar mantimento Pra fazer receita da internet A hora que vai comer Não consegue Sai gorfando Deixa eu arrumar aqui as bananas Ah eu acho que cabe mais um aqui ainda viu Eu achei que ia sobrar uma banana Me comer com pão depois Não vai sobrar não Vocês gostam de comer banana com pão? Eu pego a banana Tiro a pontinha dela Igual eu fiz aqui assim Daí eu cavoco o pão com o dedo Era bom o pão molinho Daí eu pego a banana Divido em duas assim ó E enfio os dois pedaços lá dentro A hora que entra os pedaços dentro do pão Daí eu amasso o pão E daí eu como Ai que delícia que é pão com banana né Se fosse um lanche ia chamar X Miquim X Macaco X King Kong Dependendo se for uma banana da terra né Que é a maior zona Ó Vai fatiando bem fatiado aqui Pronto Agora é só arrumar as bananas aqui na travessa Pra ficar tudo pareio né Não ficar uma parte e comer a banana com a outra Depois que as bananas já tá aqui Nós vamos pegar um leite condensado Esse aqui na verdade é um leite condensado semi desnatado Que é do mais barato Mas não há de ser nada Fubá Corta aqui o biquinho ó Isso aqui é um leite condensado de vacas finíssimas Vacas italianas Que viajaram pra Europa pra colocar mega hair Porque elas iam ciúme da égua jogar na crina pra elas Daí na Europa foram colocar o mega hair de cabelo loiro Até a bunda Elas passam perto da égua Só faz assim ó Como quem não quer saber de nada São vacas que mugem francês Vacas que se ficar brava Elas não chifram Elas processam E além de tudo Elas não querem pôr isso na cadeia Elas querem indenização Que é pra poder arrumar dinheiro pra fazer a unha Que elas pintam a pata de vermelho Então ó Põe aqui o leite condensado Pareio também Fubá Vai fazendo assim ó Que é pra pegar leite condensado E tudo quanto é banana Nossa isso daqui pra atacar uma diabetes Só Deus pra ter piedade não Fazendo assim ó Até você ver Que cobriu tudo as bananas A mulher diz que não é pra ter dó de leite condensado É claro Não é comprado com o dinheiro dela né A gente ficar sem dó com o dinheiro dos outros é fácil Eu quero ver com a gente Você tem que perceber Que cobriu tudo as bananas aqui A minha já tá coberta lá ó Cês tão vendo? Tá tudo coberta Não tem nenhuma passando frio Nossa deve tá tão doce isso daqui Que se tiver com carne e cê morder É só berro querida É só choro e arranjar de dentes Agora Fubá Nós vamos pegar uma Como que chama isso daqui? Canela em pó E vamos Chá que o chá que não tá vencido Deixa eu ver Meu Deus do céu Valeu em 22 do 3 de 2021 Mas tá com cheiro de canela ainda Canela é pau e pau não vence Vamos colocar aqui ó Chá se quer a canela Fubá Até ficar com o doce moreninho Meu Deus do céu Canela vencida Se os boletos vence né Por que que a canela não pode vencer? Olha lá Vai ficar desse tipo Deixa eu mostrar aqui pra vocês Pensa no cheiro gostoso que já tá Essa tremedeira aqui Eu não sei o que significa Hum tá delicioso Agora Fubá Cê vai Enquanto cê tava fazendo isso aqui Cê tem que deixar o forno esquentando lá O forno tem que esquentar por uns 10 minutos A hora que o forno já tiver pelando de quente Nós vamos levar esse preparo pra dentro do forno E vamos deixar assando por uns 20 minutos Vamos levar lá no forno então E nós já volta Espere aí E olha o jeito que tá nosso doce aqui ó Cuidado que tá quente Tá pelando Olha Tá mais quente que a piscina do satanás Cês pensam que acabou? Mas nunca nesse Brasil Agora Fubá Nós vamos pegar aqui Uma estilanga de mussarela E vamos pôr Por cima do nosso doce Será que fica bom Fubá Com mussarela? Deixa eu colocar aqui certinho Olha lá ó Eu já tô desconfiando desse negócio de mussarela Nunca vi isso na minha vida Com banana É mistura de macaca Misturada com rato né Ó Colocar aqui ó Mais uma Colocar duas estilangas de mussarela Só pra ficar bem recheadinho E nós vamos voltar Pro forno Por mais 10 minutos Só pra ajudar a derreter essa mussarela Será Fubá do céu? Eu não tô muito que acreditando Mas vamos lá Vamos lá no forno Mais 10 minutinhos Eu já volto pra nós experimentar Espere aí E olha o nosso doce Pra vocês verem Gente do céu Tá puro aqueles doces de internet Sabe? Que você vê a turma comer No Instagram Essas coisas Olha Quero ver quem vai limpar Esse depois daqui ó Nem passando manteiga Esse negócio deixou de chujar Ah Tô achando que vai ter que pinchar Bom Deixa eu pegar aqui ó Olha Pega aqui junto com vocês Formou uma casquinha Meio molinha por cima Olha isso daqui Fubá Veja bem Nossa mas tá um cheiro maravilhoso Chegou a bater 3 macacas Na frente de casa ali Perguntando se tinha água Pra oferecer Falei Vorta outro dia Que isso aqui não é sabés Vou ver Ai Ai Esqueci de soprar Cuida aqui Ai meu Deus Chegou a grudar a cunha na língua Ai gente do céu Nossa Perdi até o sabor Perdi até o dom do sabor Ai Deixa eu soprar Gente Olha o que dá Gente Olha o que dá de ser uma macaca Amor de fome né Meu Deus A sorte que eu não fechei a boca Assim não querida Tinha grudado no céu da boca E ia ser só berro Eu ia gritar Que era uma cadela No meio dessa casa A língua tá até estranha Tá áspera Nossa a língua tá uma lixa Deixa eu experimentar Ver se sobrou algum sabor Né Ai senhor Eu tô com medo Deixa eu soprar bem Peraí Gente que gostoso Nossa Tem que tomar cuidado Pra queimar a boca Mas o sabor Nossa senhora Eu achei que ia ficar enjoativo Mas o queijo Cortou a doçura Do leite condensado Se eu soprar Peraí Ai minha língua Tá ardendo É bom que fica três dias Sem falar mais da vida Dos outros né Ou já queima o nome Dos outros Da fofoca também Vamos ver Hum Isso aqui não é só Bremesa querido Isso aqui é um delírio Nossa Louco de gostoso Fubá Isso aqui gelado Deve ser melhor Que daí Não corre o horro Se queimar a boca né Ai Que vida Meu Deus Que vida Uma delícia deliciosa É lógico Que eu não vou aguentar Comer um tacho Desse daqui Que é doce Doce enjoa Mas é um doce Louco de gostoso Fubá Deixa eu soprar aqui Ai minha língua Vou comer mais um bocadinho Só Hum Gente Faça na casa do seis Vocês vão adorar É assim Sabe aquela hora Lombrienta mesmo Que você não sabe O que fazer E tá querendo comer alguma coisa E tem esse segredo Dentro da casa Aí você faz Faça Bata a foto A só primeiro Você vai queimar Sua língua Ai minha língua Tá desorientada agora Eu tô sabendo O que é salgado O que é doce Faça e põe conta pra mim Boba Aqui embaixo tem playlist Tá lotado de vídeo pra vocês Deu uma fuçada E coloquei no que é nada Fuce Traga sua vizinha Fala assim Viu Larga e manda Fazer esses viradinhos de banana Vai lá aprender A fazer uma sobremesa belíssima Com ele Aqui do lado tem dois vídeos Pra você assistir Assista um dos dois Muito obrigado Por me assistir até aqui Hum Sorria sempre Tchau Até o próximo vídeo